Foi um jogo muito competente, vi muita seriedade naquilo que foi este amigável, porque muitas vezes, quando são jogos amigáveis, há sempre a tendência de facilitismo, mas neste jogo eu não vi isso, vi uma equipa muito séria a cumprir aquilo que o selecionador pedia e eu acho que é assim que temos que seguir e continuar até europeu. Sabemos sempre que há sempre essas comparações, como não é um nome sonante, uma seleção sonante a nível europeu, como a Espanha, a França, as pessoas têm sempre a tendência de julgar dessa forma, mas não vejo nesse sentido. Sabe-se que a Eslovénia tem uma boa seleção, dois pontas de lança que jogam muito bem, tanto na profundidade como a bola no pé, é uma seleção que joga muito compacta, sabemos que não vai ser um jogo fácil, como vamos jogar no terreno deles, nunca é fácil, mas estes jogos são para isso, são para treinar aquilo que vai ser os nossos oponentes no europeu e é assim que vamos seguir. Foi um jogo em que principalmente queremos manter o foco da vitória, manter a nossa identidade, apesar de ser um jogo amigável. Acho que fomos muito sérios nesse aspecto, fizemos um bom jogo, mas lá está, acabamos por sofrer dois golos e isso é sinal que ainda podemos melhorar e é isso que temos vindo a trabalhar neste estágio e portanto só serve de exemplo agora para os próximos jogos, para tentar não sofrer, já neste Deslovénia. Eu sei que não só na minha posição, mas como em todas as outras, nós temos um grupo de excelente qualidade, todos os jogadores que estão aqui merecem muito estar aqui, senão não eram chamados, e eu encaro isso da melhor forma, é sinal que estou entre os melhores.